Qual que está estudando aí para o concurso da polícia? Se você é uma ovelha, que você pensa que o mal apenas é uma coisa da imaginação, que você fica em negação aí contra tudo que está acontecendo de ruim, quer entrar com a polícia só por causa do salário, repense. O sistema é muito mais do que fazer uma prova e receber teu salário. Muitas vezes você vai ter que fazer coisas que você não imaginava para poder salvar o seu colega e para poder salvar o seu rebanho. Sinceramente, eu não faço grandes questões de você aqui. Se você é um pastor, estude, porra. Tu é vibrador, quer dar tiro, é um atleta, quer salvar as pessoas, mas esquece de papirar. Está perdendo espaço para comedor de meleca, que não está nem aí para mim, meu colega de fada nem para a sociedade. Está perdendo espaço para ele. Então estude. E a gente não pode esquecer também dos loucos. Se você é louco, está vindo para a polícia mal intencionada, querendo vir para cá para esticar a mão para se corromper, eu vou te dar um recado e abraça porque é verdade. Vestiu a farda, não como pele, e sim como fantasia para arrumar merda, eu vou te prender. Se põe em risco a vida de um irmão de farda ou de alguém da sociedade, eu vou fazer muito mais do que isso. Fique aí. Não queremos você.